No Brasil, o Dia de Finados é um dia de pensamentos e lembranças daqueles que partiram e também de valorização da vida. É uma data que a igreja nos coloca perfeitamente para a gente poder lembrar, fazer memória, poder ter um dia de oração, poder tirar esse dia justamente para a gente agradecer a tanta gente, a tanta pessoa que passa na nossa vida e às vezes a gente, na correria do trabalho, do dia a dia, a gente acaba até esquecendo. Então é uma data justamente para fazer essa memória, lembrar daqueles e daquelas que, de certa forma, muito nos ensinaram, muito nos ajudaram e é o momento da gente poder fazer um dia de oração e agradecimento a essas pessoas. A morte faz parte da vida, que muitas vezes pode ser curta e também enigmática, e nós temos que enfrentar esta dura realidade. Um dia todos nós partiremos e lembrar que desse mundo nós não levamos nada, a não ser as pessoas, o carinho, aquilo que a gente foi construindo nesta vida. Possamos ter esse caminho construído, alicerçado em Jesus Cristo, que é o caminho que nos leva ao Pai. Não existe um tempo certo para o luto. Cada pessoa vai passar por esse processo de uma forma particular. Nunca é fácil separar-se de alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente tem carinho, que a gente tem apreço. Então, para nós, claro que sempre a morte traz essa ideia de frustração, essa ideia de sofrimento efetivamente, de dor pela perda dos entes queridos. Apesar de sabermos que a morte é um processo natural da existência humana, afinal, como lidar com ela? A fé é o grande moto de significado nesse dia 2 de novembro de definados. Se nós fôssemos perceber apenas pela questão humana, a morte é o fim de tudo, o fim de uma existência. Se nós olharmos pela fé, a morte é, na verdade, uma passagem dolorosa, com sofrimento para quem fica, mas a certeza de que todos aqueles que nós amamos viverão na eternidade. E talvez isso não tenha significado maior para aqueles que vão saber que os entes queridos, a quem tanto amaram, a quem tanto estimaram, estão vivos eternamente e um dia poderemos nos reencontrar. Obrigado. Obrigado.